Oh, glorioso Santo Antônio, que estás tão perto, Senhor, peço-te que intercedas por todos os que me amam e que me fazem algum bem. Lembra-te também de todos os que no passado se aproximaram de mim com sua bondade. Sua ajuda e seu conforto. Que o Senhor atenda suas aspirações e desejos, recompensando abundantemente a generosidade deles nesta vida e no céu. Amém. Oração a Santo Antônio. Amém. Amém.